salve salva família esse é um momento muito da hora é um quadro diferente um vídeo diferenciado dos normais somos quase 200 mil inscreve no canal e segue no instagram na real se não é inscrito mano se inscreve vai ajudar muito no trampo para a gente poder trazer quadros novos melhorar o conteúdo que só dá para vocês e é isso e aí vamos fazer vamos fazer vou abrir uma votação aqui nesse vídeo vou deixar a votação aberta nesse vídeo para vocês quem foi o melhor MC esse ano quem foi o melhor MC do ano a gente sabe que muitos caras que a gente queria como favoritos para o nacional acabaram não indo mas não vou analisar o nacional vou estar analisando os MCs que ao decorrer do ano tiveram um crescimento muito grande em batalha que fizeram várias batalhas boas e que se destacaram de alguma maneira é alguns MCs que até estão classificados é não vou falar porque apesar de estar classificados para o nacional foram MCs que não batalharam muito durante o ano ou MCs que rimam bem claro sem desmerecer ninguém mas tem MCs que acabaram batalhando poucas vezes e esse vídeo tô falando sobre os MCs que passaram o ano todo batalhando tiveram aquele destaque fizeram história realmente vamos lá vamos lá começando pelo Espírito Santo o MC que sem dúvidas esse ano teve um crescimento enorme do ano passado para cá vem rimando muito mais esse ano fez velho ótimas batalhas todas de alto nível é o CH CH agora em casa com certeza eu sempre vou chorar na sua casa porque você não passa de um qualquer vou chorando eu espantei o budu desculpa tomem seu café agora comigo você vai arrumar briga suave malucia leva pipoco você acha que o legado desforçado foi iu de um dia para o outro vamo o rapa então não adianta você querer vir me julgar se é falar de Fânclube que demorou a Pácero o aprenda não sou fã clube eu vim para ser uma lenda BWOV 참 수ave pode crer não preciso morrer pra eles me reconhecer sabe porque você vai se estagnado não estou conhecido pelo flow pela ideia pelo meu legado Queria muito ver o CH no Nacional, infelizmente não deu, mas tanto na aldeia quanto no Espírito Santo, aqui em Brasília, o CH foi um MC que teve um crescimento incrível, amadurecimento de ideias, vem rimando bastante, rimou muito, depois que acabou a seletiva do Nacional assim, que ele acabou rodando e não se classificando, não rimou tantas vezes assim ainda, apesar de fazer pouco tempo, mas o primeiro semestre do ano, até um pouquinho antes da seletiva, ele estava realmente a mil, eu achava que ele ia ser o classificado pelo Espírito Santo, é um cara que eu estava torcendo também, vinha rimando bastante, fez muitas batalhas boas, é sem dúvidas, um dos melhores MCs da temporada, um dos melhores MCs do ano, continuando no Espírito Santo tem o Dudu, né, Dudu. Yeah, sem estrabismo mais, tenho meu próprio ponto pra passar a visão, você é o Atom, eu sou o Acon, você é bacon, eu sou até tortura, eu sou o Acon, bem de preto cuzão, então, peraça não voltar, sou homem da história, mas tá tudo bom, não importa o quanto tempo, mas de homem de ferro, você quer rujar uma hora, você não é bom, eu não sou homem de lata, mas eu sigo no rap por uma razão, eu sou homem de lata no mundo mais tipo de hoje, onde a rua é nós, mano, eu atirio meu coração, ah, eu não sou leão, mas, sabe, mano, que isso é bem normal, corante é o caralho, agora os meninos desceram pra picar rua, e eu sou leão de barco do que tal, ele é leão de barco do que tal, sabe que agora eu deixo esse MC puto, na verdade, mano, você não é homem de lata, vira prata nessa porra, você é homem de luto, ele vai morrer, não tem jeito, meu mano, você sabe, e agora a quebrada, você quer ser o homem de ferro, sem a sua armadura, você não é nada, eu sou homem de ferro, eu sou homem de lata, mas, mano, você me escuta, em terra, eu tenho que ser homem de luta, eu também posso ser homem de luta, hein, então é melhor não voltar, mas, sabe que agora eu espero e eu desejo, não existe Deus nessa porra, eu realizei o meu próprio desejo, você realizou o seu próprio desejo, mas não sabe que agora é esse que é o esquema, é homem de luto, é homem de luto, você é homem de luta, eu me ganho na mega sena, ae, isso aqui é construção, sabe que o cristalinho que eu passo, eu te ensino, na verdade, eu sou um corpão da gente da Tridame, porque eu vou ganhar essa porra, é um mega seno, mãe, aos 16 anos atrás, você teve que ter um corte, 12 do 12, do 2002, esse na verdade, são os meus números da sorte, Graças a Deus conseguiu, como os MCs querem, que é dar certo na música, teve a carreira alavancada, se estruturou e tá com uma base bem sólida na música, ainda bem, mano, porém, Dudu acabou batalhando bastante, começo do ano nem tanto, mas eu acho que do mês 5 pra frente, você vê que Dudu tava falando realmente em várias batalhas, vinha batalhando semanalmente, fazendo batalhas boas semanalmente, fazendo história, mano, Dudu fez muita batalha boa esse ano, é um dos moleques que tem o melhor flow do Brasil, quando eu falo melhor flow, não é o melhor flow rápido, é o melhor flow cantado, é o melhor flow em questão de variedade, musicalidade, é um rapper completo, MC completo, pouquíssimo ou nenhum vício de linguagem durante as batalhas, é um dos MCs mais preparados, e talvez por causa da experiência também, isso conta muito, é outro cara que a gente queria ver no nacional, porque ia dar trabalho se tivesse, infelizmente não foi, mas que mesmo assim teve um brilho muito grande esse ano, e é uma das opções pra vocês votarem, hein, vocês vão decidir quem é o melhor, eu tô aqui só dando as sugestões na minha opinião, deixando bem claro que isso é a minha opinião, não vou citar MCs de todos os estados, porque infelizmente eu não consegui acompanhar vídeos de todos os estados, apesar de eu gravar reactos esse ano, esse ano eu gravei bastante vídeo de reação, isso é até um alerta pra vocês aí rapaziada, na região de vocês, gravem as batalhas, por favor, essa é a maneira pra que eu e pras pessoas que não são do seu estado saibam o que acontece aí, sei que tem batalha boa, tem MC foda pelo Brasil inteiro, mas a falta de vídeo acaba impedindo que a gente conheça esses MCs, que a gente possa acompanhar o Trump, eu quero acompanhar o Trump de altos MCs, o W mesmo que é um MC bom pra caramba, foi bicampeão regional aí, acho que o primeiro bicampeão regional, não consegui acompanhar vídeo do Black no estado dele, não consegui achar canal, achava um vídeo ou outro ali, mas não tinha tanto vídeo, o M-Charles mesmo também era muito foda de ver vídeo dele, não coloquei o M-Charles nessa lista porque ele tava sumido, ele voltou a, pelo menos aparecia em batalhas que dê pra gente ver ele rimando agora, voltou com amadurecimento muito bom, mas nesse vídeo eu tô falando sobre MCs que estavam o ano todo batalhando, ou grande parte do ano. Continuando, chegando em São Paulo, o Mike é um cara que não poderia estar fora dessa lista. Então, chega no trato que o Mike vai envolvendo, a rima boa sabe que eu vou aduissorveno, eu vou fazendo aqui no papel, pra que você vem batalhar, pra depois quebrar o troféu. Aê, vou falar pra tu, agora chegou a sua hora, é a cobrança do pau no cu. Aê, essa aqui é a levada, e fio seu hype no cu, quis interrimo improvisado. Aê, falou de hype, tá ligado, a nu e crua, foda esse hype e fã clube, eu dei a respeito na rua. Aê, cê tá ligado, eu faço na função, hoje eu vou quebrar troféu, mas eu vou quebrar o vacilão. Aê, não adianta tu vir, falou que é cobrança, e que ele quer cobrar algo de mim. Sabe por que, meu mano, eu faço rim, mas ainda ador, pra você cobrar de mim, primeiro faça algo melhor. E aí, e aí, vou, vou. Ele falou que tem respeito, a pupila dilata, aqui o seu respeito, piso igual barata. Aê, agora eu não retruco, eu piso na barata, é o bote dos malucos. Ele falou que piso igual barata, se liga no bagulho, agora que eu vou dizer, barata sobrevive até bomba no QA, cê acha que eu vou morrer É um mano que faz um estilo mais humorístico de rima, faz rimas mais de gastação, mas teve um crescimento enorme, do interestadual pra cá ele conseguiu fazer em poucos meses, o que realmente quase ninguém consegue, mesmo levando anos, teve um crescimento sinistro, fez muitas batalhas boas, passou no DF, fez batalha boa em Brasília, em São Paulo não preciso falar o que ele fez, tá soltando as músicas pelo Aldeia Record, tá fazendo um trampo da hora, e não tem como deixar o Mike fora dessa lista de favoritos, porque batalhou bastante durante o ano, fez muita batalha da hora, teve um destaque muito bom durante o ano e teve um crescimento muito da hora. Ainda em SP, Salvador, na minha opinião... Agora eu me concentro, faço uma buzz line, se vocês não agiram, eu respondo difícil, eu entro no vagão e pego o dinheiro de volta, otário, sem maldade esse é meu flow, dentro do vagão não só pago como faço meu jogo, essa geração de hoje tem um problema, cê faz letra essa camisão, essa letra tá de sistema, tio, cê tem maldade, pra ver se é o arrombado, pelo menos tá quebrada que eu moro, eu sou a camada... CH e Salvador, mano, são dois moleques que em questão de crescimento e amadurecimento superaram tudo que eu pudesse imaginar. Conheci o Salvador pessoalmente ano passado, quando eu coloquei SP a primeira vez, vi ele batalhando e o crescimento que ele teve esse ano foi absurdo. Construção de rima do Salvador é muito boa, visto de linguagem quase nenhuma, batalhota que ele acaba tendo, os flows dele são muito bons, ele rima muito bem no boom bap, rima muito bem no trap e no trap ele tem um flow diferenciado, um flow meio gangueiro, né, que é fora do padrão do que a gente geralmente escuta no trap, ele faz um flow mais constante, mais acelerado mesmo e continua com a construção boa durante o flow, fez muita batalha sinistra pelo Brasil esse ano, era um dos favoritos pro nacional, sem sombra de dúvidas, mas é aquilo, não é porque o MC não foi pro nacional que ele vai perder o brilho, que ele vai perder o trampo que ele fez e esse é justamente um dos motivos de eu fazer esse vídeo, vamos ajudar a eleger o melhor MC dessa temporada, dentre os caras que batalharam bastante o ano todo, quem vocês acham que foi o melhor, que mais fez batalhas boas, eu não vou votar em quem foi o melhor, vou dar sugestões, vocês votam, hoje é dia 20, até o dia 2 vocês tem pra votar, dia 2 eu vou conferir todos os comentários aí, quem for mais votado, a gente faz um vídeo declarando oficialmente o melhor da temporada, bora lá, bora lá, passamos por SP, chegando em Brasília, rei de campeão estadual, rimou pra caramba bestiando, vem de outra temporada boa, que porra de Beyblade, é o fim do recanto, meu fugo é plate, matador de vampiro branco, é complicado, aí, meu bruta, fumo é MC, meu fugo é só músculo, eu sei que suas ideias tudo vem do filme do crepúsculo, e aí, olha só, que eu vou desenvolver na batida cabulosa, pra tu não te amanhecer, você falou até que era o Blade, só que eu vou rimando, você é barriga verde, até porque, cê não passa aqui de um mongol, cê não mata vampiro, cê é um vampiro que nem vai lá no sol, eu não sou vampiro, eu sou um matador, tipo, Bruno Henrique, aqui é sem caô, cê entende, como é que é, na improvisada, já que eu falei de Blade, faço história igual cineasta, cê não entendeu, por isso que você se afeta, você vem ser matador de MC, vem ser poeta, e aí, eu faço freestyle nesses meus corpos, e aqui cê não faz parte da sociedade, os poetas fortes, eu também sou poeta, na disciplina, mas eu matei vampiro, tudo sanguessuga de rima, e aí, é complicado, eu passei sem ninguém, eu matei a fé em cima do palco, eu tô de pé, nada a ver, o rap tá na epiderme, não é sanguessuga de rima, eu te piso aqui, pois você é só um verme, e aí, eu faço freestyle e até me inspiro, tu que é, cê de crepulco falando de vampiro, eu não sou verme, eu tô incisivo, é tipo Dragon Ball, é o seu verme maldito, então é comprado, meu mano, rap, é lástima, passa pra próxima página. Ano passado, na minha opinião, o Hate foi o melhor MC da temporada de Brasília, que veio fazendo batalhas fantásticas o ano todo, não se classificou ano passado, mas esse ano foi campeão estadual, tem várias músicas, tá soltando um trampo maneiro, o Hate faz muito bem, mano, tanto rimas de ideologia, quanto rimas de gastação, tem uma variação boa no flow, pronto pra trocar qualquer tipo de argumento, realmente cara completo, tô torcendo pra ele no nacional, mas e aí, vocês acompanharam o Hate esse ano, quem não acompanhou, segue o canal da Batalha do Museu, mano, a Batalha do Museu agora tem um canal próprio, por lá vocês podem ver o Hate batalhando, pela Batalha do Relógio também, RapDef Vlogs, vocês podem ver o Hate batalhando. Continuando no DF, o Gomes é um moleque que vem se destacando bastante, esse ano ele batalhou ganhou muito, ganhou muita batalha, devorou folhinha, simbou muito no metrô. Você é clássico igual o trem, sem brincadeirinha, então me explica por que quando rima você perde a linha, não pega, e Gomes tá levando, agora você saca que porrada eu tô te dando, é que você é o Neymar, só não comete crime, eu sou o Messi, pra você fazer sucesso, você sai do meu time, e aí, onde você não ganha, por que quando eu rimo, truta, você apanha, né, L'Oreal Paris, eu não encaixo no beat, deixa eu te explicar que eu tô pico e caixa baixa, não é que eu tenha desencaixado do beat, meu rap é dos Beatles, eu tô zerando o game, passando na faixa, e cê não aguenta, a minha faixa é preta, eu passei a entender que eu sou o futuro da sarjeta, por isso, eu vim matar os buchos, minha mãe Lucinda, eu vim do lixo, então eu mereço o luxo. Amadureceu bastante a questão de rima, melhorou muito a construção de rima deles e não tem como ficar de fora dessa lista, é um moleque que também eu tava pensando que ia pelo DF, pelo Nacional, porque ele tinha tudo pra ter ido, acabou não acontecendo, mas ele rimou muito o ano todo, cresceu bastante em batalha, e é um dos mais bravos que a gente tem. Claro que a gente não podia deixar de falar do John, campeão estadual no passado, vice-campeão esse ano. Enfim, vai a sua força, então vou tentar mandar um verso inteligente, não será combatível aqui com o nível da batalha, então hate não espere que eu vá deixar falha, até porque mano eu vou colocando tijolo, tijolo fazendo muro e não vai ter involo, cê ta aqui com a carta até do mago Negro, eu vou te batendo meu truto e não me julgue, porque se você tá com o mago Negro, cê tem medo, não adianta cê a carta na batalha onde eu sou o Yuc, e aí Eu vou te batendo e assim diz acerto Aqui tu não é o caiba, tu não é seta, sou o inseto E hoje eu vim tipo SBP Com o flow que é mais vergonho que tá pro voo aqui Pra matar você Eu vou fazendo rima e mantendo minha classe Depois que eu te quebro, cê não volta nem com o monstro que renasce Não colou tantas vezes no museu Mas batalhou bastante lá na planaltina, na GF Tem uns vídeos no canal da Guerra do Flow Fez batalhas muito boas nas que ele participou É um cara que tem um aproveitamento muito bom E é isso Não tem nem como prolongar Porque senão eu vou ficar falando mó tempão do John Curto pra caramba os mano, todos do vídeo Vocês conhecem o John, não preciso falar tanto também, né Vamos ver aqui na lista O Rio de Janeiro Niu, ano passado Foi pro Nacional, né Danileira O Niu Foi pro Nacional no passado, show Calmei pra não falar abobrinha Deixa eu pesquisar aqui, eu acho que foi Esse bagulho ao vivo, família Só pra eu ter certeza do que eu tô falando Foi, pô, foi pro Nacional Foi pro Nacional ano passado Tira tema, né não Vocês tão vendo que é tudo ao vivo Sem edição, os vídeos vão direto Eu não vim pagar de simpatia Se prepara meu mano Eu vim fazer minha poesia Você é humiliano Quanto à hipocrisia O que tu demorou mil anos pra fazer Eu vim fazer e um dia A poesia acontece Só que entende uma coisa A que você se favorece Ele é mil anos luz, pode crer Pior que a fusão do Rafa Moreira com Tuê Então fica aí na sua Preparado porque a cultura improvisada é da rua Rima ganha de rima, pode crer MC ganha de MC Meu mic ganha do C Cusão É melhor você preparar moço Não adianta chegar aqui com seu bigode grosso Aí, eu tô entre a gente Do que adianta ter um bigode grosso Se não é alta, tua patente Mano É melhor você ainda excluente Se não, eu vou te matar aqui diferente Mano Pode crer, eu vou honrá-la Você é Sambarilove Eu sou mestre Sala Nil ano passado Depois do Nacional Teve uma descoberta muito grande A galera Pá, parou os olhos no Nil Nil vem fazendo trampo no Rio de Janeiro Dentro do metrô Muito foda Vem batalhando bastante Vem pra Brasília Batalhamos uma final muito louca Ele rimou pra caramba Foi campeão aqui em Brasília Fez muita história no Rio de Janeiro Batalhou em São Paulo também Rima muito Sem dúvidas o Nil é um dos favoritos Rima bastante Construção de rima boa Presença de palco boa É um moleque diferenciado É um moleque que tá no dia a dia rimando ali Tem um brilho Moleque que tem uma luz própria Esse mano é foda pra caramba Outros MCs do Rio Peço perdão Tem MCs do Rio como Magneto Que eu gosto muito Mas esse ano Eu não consegui ver o Magneto Batalhando tantas vezes Por isso eu não coloquei ele nesse vídeo Se eu tivesse feito esse vídeo ano passado Que foi um ano que eu vi ele muito ativo Sem dúvidas ele estaria no vídeo Tem vários outros MCs muito fodas do Rio Mas é aquilo São MCs que eu realmente pude acompanhar Batalhando Que a gente pôde ver batalhando Durante bastante tempo Em várias questões Bahia Não tem como não falar do Jaya Mano Jaya Eu creio que é o MC Que o mais hype do momento É o MC que todo mundo queria ver no nacional Devido ao tanto que ele batalhou esse ano Mano Eu não me importo com isso Na verdade mano Isso é comum Mano Eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Não sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo Jaya Luke Tá chegando na levada Eu vim pra tirar seu espaço Mano Tô falando pra caralho Tá ligado Mano Aqui eu sei Vou matando esse cara Agora eu mando Eu lembro que você até falou Que era sensei Manda você fala Que é sensei Mano Que tem dado Que você manca Mano Vem esse cara Sua boca Que Jaya Faça preta Nossa na sua flecha branca Você Agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano Espírito Santo Nunca foi visto Hoje em dia Sabe que é tudo nosso Olha o que esse cara fala Mano Reparar Se quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe que eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Você é questão de visualização Mano Sabe Eu sou sujeito homem Espírito Santo Desconhecido hoje Tem grito de guerra Com meu nome Vem 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 O tanto de batalha boa Que ele fez esse ano Muita gente vai falar Ah o Jaya só tem flor Mano Mérito do cara O que ele conquistou E Ele tem muito mais que flor Mas pra tu que acha que ele só tem flor Vai fazer o flow dele Vai fazer o que ele faz Não é fácil fazer o que nenhum dos MC dessa lista faz MCs que não estão nessa lista também Não é demérito não estar nessa lista Porque tem vários MCs fodas Mas como eu falei Essa lista foi feita com MCs que eu vi rimando Bastante vezes E mesmo assim mantendo um nível bom Todas essas vezes O Jaya teve um destaque esse ano Que eu nem preciso ficar muito tempo falando Vocês todos viram Black que durante o começo do ano Foi pro interestadual Rimou pra caramba lá Aí ficou um período meio que sem colar tanto Mas quando voltou Voltou totalmente afiado Fazendo várias intercaladas Primeira com terceira Um estilo de rima Com mais construção Com mais ideias Com mais metáforas Com uma base literária bem forte Você sabe que eu sou tipo de pack O cutman não tem intolerância Contra as rimas do Black Justamente, mas Infelizmente não esperaria que isso cê falasse Você tem intolerância à minha rima Mas é tão intele... Que isso nem importasse Já que você até falou de tente Mas calma Que você perde nesse combate Sua cinto é dente Sua rima é elemente Você vai virar sorriso Porque o meu é Colgate Muito legal, meu mano Mas aqui na batalha se arrasta Tá falando de Colgate Porque rima decorada Você trouxe na sua pasta Você sabe muito bem Meu mano, agora eu rato Porque eu não sou pastor Mas hoje eu corto Essa ovelha desse pasta Pena que o mundo não gira Em torno da sua percepção Ok Já que cê fala de Colgate Minha rima não é pasta Mas meu verso é triplação Eu sei Saber que você não rima bem Com certeza agora Camarado Black tá vivo Nesse caso aqui A minha rima não é pasta Hoje eu vou matar o cut Então é queima de arquivo Última de cara Pode globalizar Agora eu faço já pra você Hoje foquei mais em arquivo Porque meu mano Se não cante a minha decorada Ele vai ver Claro que o mundo gira Gira, gira Sabe mano que desse jeito Aqui eu vou Olha só que na rodeia O mundo já gira E pra sua dupla Eu ensinei flow Você disse que se não for Mas infelizmente É que você não é capaz Você errou no compasso Então não segue meus passos Porque eu garanto Leque que você fica pra trás Já que você não rima ok Minha rima é tipo Black Power Você é o cante Sua filosofia é bota No dia que se for Dante Eu prefiro ser Schopenhauer Família Até o dia 2 Vocês votam Os estados que eu não citei No vídeo Como eu falei Galerinha Não é que não tem MCs bons É que infelizmente Não consegui acompanhar os vídeos Mas aí O canal tá aí Pode comentar a batalha Que vocês virem Desses outros estados Comentem esses MCs Eu quero conhecer MCs diferentes MCs de outros estados É muito importante Que vocês comentem Pra eu saber Tem uma galera massa Tem um cadete Tem MCs de outros estados Que eu acompanho Mas infelizmente Não tem vídeo De batalha constante Pra que eu possa Sempre tá vendo E eu peço Que caso tenha Vocês me mostrem No canal É isso Deixa eu ver A lista aqui Pra falar pra vocês Então vocês decidem Votem aí CH Dudu Salvador Mike Hate Gomes Neo Jaya E Black Pra vocês Quem foi o melhor MC Do ano Quem foi o melhor MC Dessa temporada Dia 2 Eu vou conferir aqui No canal E ver quem foi o MC Mais votado Se pá A gente faz até um videozinho Manda mensagem pro MC Nós fazemos um vídeo junto E é isso família Vota bastante aí Manda pro brother votar Se inscreve no canal 400 mil É nóis Valeu E aí E aí E aí E aí